Olá gente, aqui é a Rafa Fustanho da Menina que Comprava Livros e esse filme aqui que eu vou comentar turco com vocês está disponível no Telegram, mas já aviso que tem o selo Nicholas Park de Sofrência de Final Infeliz então já aviso a vocês, tá? Bom, esse vídeo tem spoilers, então vou comentar com vocês como é que foi a minha experiência assistindo assistindo esse filme, né? E eu estava gostando muito, eu estou achando a história lindíssima e tal e eu até achei que era um remake daquele filme que é com a J.Lo e o Ralph Fiennes, né? Porque ela é uma camareira, ele é um político ele vai se hospedar num hotel que ela é camareira e ele acaba se apaixonando por ela mas não é, é uma história totalmente diferente a única coisa em comum é que ele é um homem rico e ela é uma moça pobre Bom, esse mês de 2017 a gente vai conhecer então um médico que é super importante o cara faz cirurgia no mundo inteiro, nunca tem tempo pra nada e tal o bambambam ali das cirurgias que é o médico John na verdade na tradução ficou John então eu não sei se ele é John ou se ele é John, enfim mas John é o nome, né? lá da Turquia, então eu acredito que seja John e é o papel do Murat Ildilin Ildilin, sei lá Bom, é o nome dele, é esse eu não conhecia esse ator ainda nunca tinha feito nenhuma nunca tinha visto nenhuma produção com ele e a moça que faz a zayne que faz a faxineira que ele vai se apaixonar é a... eu nunca sei falar o nome dela, gente é Fabrié Farie Farie Evgen Ozevich que é a esposa do Burak Ozevich que a gente já viu em outros filmes e tal inclusive viu os dois juntos também na sofrência não acho que John a Benzer bom, é... que também eu já falei aqui no canal posso deixar aqui no finalzinho pra vocês bom, se você achou aquela história triste essa aqui é o dobro de triste por quê? ela é uma moça que ela é órfã ela trabalha três vezes na semana na casa desse médico só que ele é um homem tão compromissado que ele tem uma secretária que ele que arranjou a faxineira pra ir lá três vezes na semana limpar o apartamento imenso dele ele não quer se comprometer com mulher nenhuma ele às vezes dorme com uma outra mulher tem uma médica lá no hospital que é super afim dele ele não quer saber da mulher e ela é uma moça solteira que vive de trabalhar pra poder realizar o sonho da irmã que a irmã fazia uma faculdade ela mesmo não pôde fazer porque ela sempre trabalhou pra sustentar a irmã só que quando ela estiver arrumando a casa dele numa das faxinas lá e ele estiver lá fazendo as operações dele a irmã vai ligar dizendo que eles foram despejados portanto eles não tem pra onde ir como ela recebeu uma mensagem desse patrão dela dizendo que ia passar um tempo fora na cabeça dela fala não vai ter problema nenhum eu dormi essa noite aqui e amanhã eu vejo um lugar pra ficar só que ele tem a sua viagem cancelada por causa de uma operação de emergência e tal e ele retorna pro apartamento quando ele retorna pro apartamento ela tá dormindo lá inclusive com o pijama dele pelo que eu entendo e ela vai levar um susto e tudo vai falar mas ele tem uma ideia porque na verdade ele tem tanto horror da médica lá do trabalho dele que ele não quer ele mente que tem uma namorada que ele precisa de uma companhia pra ir até um evento do trabalho dele do hospital que ele trabalha e ele não quer que essa mulher saiba que ele é solteiro senão ela vai ficar em cima dele o tempo todo bom, então ele fecha com essa moça de pagar o aluguel de três meses que tá atrasado porque pra ele não é nada isso e ela irá acompanhá-lo então ele pede lá pra um assessor dele e tal pra uma secretária dele pra vesti-la bonita pra ela ir lá no evento ela vai ter que ficar só duas horas ok é claro que tem uma vibe uma linda mulher porque na verdade ela parece lindíssima ela já era uma moça bonita vai ficar mais bonita ainda toda arrumada de vermelho quando ela chega todo mundo presta atenção a médica lá que gosta dele tá se mordendo e o patrão dele o chefe do hospital junto com a esposa acham ela belíssima gostam dela e acabam convidando os dois pra ir de avião de jatinho até um local de praia lá que eles têm uma casa afastada eles acabam então passando mais tempo do que o acordo deles mas ela não se importa muito porque ela fala vou viver isso só uma vez na vida então vou curtir bom lá no meio do caminho ele acaba porque ela tinha pedido pra ele um outro favor ele entrega pra ele uns exames de um vizinho dela que ela gosta muito e que foi desenganado disse pelos médicos que não tinha mais chance ele entrega esses exames ele diz que vai analisar e na viagem ele acaba no caminho falando olha essa pessoa que está com isso esse seu vizinho infelizmente não tem é inoperável é um tumor essa pessoa vai morrer e ela fica muito abalada mas ele continua ali ok quando se passa tudo isso ela acaba contando a verdade para os patrões dele dizendo olha eu não sou eu sou uma faxineira e ele acaba se desculpando ali ok só que ele se apaixona por ela e aí ele começa a chamar mais vezes para fazer mais faxina no apartamento e eles vão ter um romance só que quando ele vai atrás dela dizer que está apaixonada porque ainda vai ter lá enfim algumas questões lá com a médica que ela vai achar que ela dormiu com ela que não dormiu gente as cenas são muito light assim os beijinhos ok mas não tem cena de sexo eu acho que é Turquia mas esse não tem mesmo não só que aí vem a facada no coração porque ele diz para ela que ela já está dentro do coração dele que ele nunca sentiu isso por mulher nenhuma não sei o que lá e tal e ela fala ele fala eu só precisava de um tempo ela falou eu não tenho esse tempo para te dar caiu a ficha caiu a ficha que o exame era dela o exame era dela ela que tem o câncer inoperável o tumor inoperável não sei o que lá e aí ele vai tentar operá-la ele vai tentar operá-la ele consegue com muita sofrência ele consegue e aí aparece assim três anos depois e gente três anos depois eu fiquei imaginando que eu falei poxa ok né três meses três anos depois sei lá tá tudo bem com a moça e tal ela sobreviveu ele tem muito cuidado com ela ela tá andando e tal só que ele vai para feiras muda a vida deles ele compra outra casa uma casa bem mais a cara dela que ela gosta de natureza e tal ele continua trabalhando no hospital quando ele vai na feira e volta com a comida assim ele começa a sentir o cheiro da chuva que ela pede para ele sentir mesmo que ela vai embora antes da operação e ela tá deitada assim numa rede e a gente entende que ela morreu porque ela não sai da chuva ela recebe a água ali na mão gente eu chorei tanto eu chorei tanto mas pra que isso gente pra que eu não entendo olha nem Nicholas nem Brittany nem Colin Hoover nem ninguém consegue ganhar da Turquia gente pelo amor de Deus porque a gente acha que o final não é infeliz eles dão uma rasteira na gente mas é isso né essa história linda maravilhosa e tal né bonitinho os dois abre lá pum morreu é isso gente o final é trágico minha nota pra esse filme é que ele é bom eu não vou dar nota de muito alta pra ele não gente porque ele fez sofrer eu não queria isso pra ontem mas enfim foi o que teve vou ficando por aqui um beijo grande até o próximo vídeo pessoal tchau 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 Abertura